Bom pessoal, a gente andou um pouquinho aí, mas chegamos ao nosso destino e aqui, nessa mata, nesse local, tem um crime, tem uma situação aqui para que a gente possa ajudar a resolver, colocar a espiritualidade no meio para que a gente possa ter uma solução. Fomos procurados por uma senhora, mulher de um pastor, o nome do pastor Elias e essa senhora nos relatou aí tudo o que aconteceu, um crime cheio de mistérios que não teve solução. Pastor Elias, desde criança, criada em Berço Evangélico, uma família bem conhecida aqui na cidade, o pastor, aí lá pelos seus 26 anos, fundou aí a sua igreja, começou a arrebanhar as almas e olha aí, gente, o que acontece hoje? Talvez seja um espírito, uma alma que esteja precisando de ajuda. A mulher do pastor conheceu o nosso trabalho, diz que ela é evangélica, mas ela acredita e ela diz que acredita piedosamente que a gente vai conseguir hoje dar uma solução, porque é uma família totalmente que ficou desamparada aí, sem saber o que realmente aconteceu com o pastor Elias. O pastor Elias foi encontrado aqui, exatamente aqui nessa mata, a gente vai descer um pouquinho ali onde realmente o corpo foi encontrado. O carro do pastor Elias foi encontrado num rio, dentro de um rio, quase um mês depois, e o corpo, depois de cinco dias de desaparecido, a igreja toda procurando, o pessoal toda, a família, o corpo foi encontrado aqui, nessa mata. Então, hoje a gente vai tentar aí entrar com a espiritualidade mais uma vez, não é sempre que a gente consegue, mas na maioria das vezes a gente consegue ter um caminho, ter uma solução para esse crime, mais uma história aí, familiares que ficam desesperados, amigos, sem saber o que aconteceu. O pastor Elias era um homem muito querido na cidade, uma pessoa que ajudava todos, sempre disposto a estender a mão aí a quem precisasse. E infelizmente, ele foi assassinado aí com seis facadas. Foram encontradas aí seis perfurações de facada no seu abdômen. Então, a gente vai tentar, mais uma vez, pedir a espiritualidade, aos bons espíritos, que nos ajude aí a desvendar esse crime, para pelo menos a pessoa, a família, né? Você está vendo? Nossa, o barulho aqui do meu lado, caramba. Andou praticamente nas folhas, né? Nossa. E eu já sinto a presença de espírito aqui. E é isso, gente. A gente vai tentar levar um conforto aí para a família. E se esse irmão estiver aqui, e outros espíritos, né? A gente também vai ajudar. A gente pretende, né? Ver esses irmãos aí encaminhar para o plano de tratamento espiritual. E sem ação não tem transformação. Está chegando agora. Não esquece, se inscreva no canal. Compartilhe com amigos. O canal precisa crescer. Deixa um super like aí para fortalecer o nosso trabalho, viu, gente? Estou com o Rafa aqui. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Tem recado? Opa, tem recadinho rapidinho aí, ó. Aqui embaixo do Anderson, no vídeo, está o link aqui das camisetas, hein? Loja.com.br, o Geist. Você já entra lá direto, ó. Vai lá e dá uma conferida, que está muito legal as camisetas, hein, Anderson? É isso aí, gente. Eu estou aqui só no aguardo da minha camiseta, né? O Anderson não aguenta mais esperar. Eu vou cobrar lá já para você. O pessoal deve estar falando assim, Nossa, o Anderson está repetindo um monte de camisetas. Sabe o que é, pessoal? Não quero acabar com o resto das minhas camisetas. E a gente rasga a camiseta, enroça nos matos, nas coisas. Suja, né? Suja, enfim. Mas já já eu vou estar de camiseta nova aí também. Isso aí, está chegando. Então vamos lá, vamos pedir a espiritualidade aos bons espíritos, né? A Virgem Maria Santíssima, Nossa Mãe, que nos cubra aí com o teu manto sagrado. Que a gente consiga mais uma vez, né, desvendar isso. Que a espiritualidade nos permita desvendar esse crime mais um, né? Para que haja um pouco de conforto aí, que a família entenda pelo menos o que aconteceu. E que esses espíritos possam ser recebidos aí ao tratamento espiritual. A Virgem Maria Santíssima Bom, gente. A mulher do pastor, ela nos acompanhou, mas ela não quer se aparecer, né? A gente entende e respeita isso. E foi aqui, ó. Exatamente aqui, aonde a gente está aqui. Há cinco anos atrás que o pastor Elias foi encontrado aqui. Com seis perfurações aí de faca no seu abdômen. Ninguém sabe um crime que está aí para ser resolvido, né? Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Já se falaram muitas coisas. Cada um fala, conta a sua versão, cada um conta a sua história. E a gente vai tentar agora, né? Pelo Spirit Box, pela mediunidade, pelo espelho. Tentar, né? Auxiliar aí. Em quantos espíritos, em quantos irmãos vocês estão aqui? Em sete. Sete espíritos, sete irmãos. Vocês podem confirmar isso para mim? Foi nesse local aqui, nesse lugar, que foi encontrado o corpo do pastor Elias? Foi aí. Anderson, eu gostaria de perguntar para você. Se você consegue ver alguma coisa no espelho. Foi realmente aqui, nesse lugar, você consegue ter essa visão aí? Que foi aqui? Sim, sim. O lugar que a esposa dele passou para a gente aqui, realmente aqui. E o corpo estava de barriga para cima. Isso que eu ia perguntar. Como que estava o corpo e se foi mesmo? Sim, em decomposição e de barriga para cima. Certo. É isso? Vocês podem confirmar para mim? Se é o que eu falei e está certo? O corpo do pastor foi encontrado aqui de barriga para cima e em decomposição? Foi aí. Foi aí. Confirma, né? Isso aí. O pastor Elias. Olha, eu vejo também espíritos da mata aqui, tá? Olha, o espelho me mostra. O que seriam espíritos da mata? A gente pede licença, né? Os espíritos que habitam, que moram, que vivem na mata. Seriam caboclos da mata, né? Seriam espíritos, para quem não entende, para ficar mais fácil, né? Para entender, seriam índios da mata, né? Caboclos. São entidades, na verdade, tá? São entidades que habitam muito dentro das matas. Então, aqui é um lugar onde tem entidades. É porque, para mim mesmo, quando fala caboclo, eu tenho aquela imagem da pessoa que mora no interior, né? O roceiro. Então, pode ser índio também, não é só. É que o pessoal de Umbanda e o pessoal de Candomblé, das religiões afro, né? Então, a gente trata aí, o que acontece? Espíritos, entidades, caboclos, né? Seria assim, tem caboclo boiadeiro. Eu já até falei uma vez isso no canal. Seriam aqueles espíritos de entidades que são caboclos mesmo, desses, né? Que você está falando aí do sertão, boiadeiro, né? Pessoal que mora na zona rural, né? Isso, né? São os boiadeiros. E tem os caboclos de pena, né? Que são ali uns índios, tá? Certo. E aqui tem essas entidades aqui, que são muito importantes para a mata, né? Muito importante. Também trabalham muito em linhas de cura. É muito importante, tá? Então, aqui tem entidades. Vocês podem confirmar para mim se tem entidades aqui? Entidade, é. Qual é o nome dessa mulher que respondeu aí para a gente? Margarete. Margarete. Margarete, você desencarnou aqui na mata ou você veio através da nossa conexão? Sim. Está aí na mata. Faz tempo. Você está precisando de ajuda? Eu sim. Quando o pastor Elias foi, desencarnou aqui, você já estava aqui? Sim, né? Falou bem baixinho. E você presenciou? Aí mesmo. Bom, eu, né? Olhando aqui através do espelho, eu consegui ver que a Margarete, ela desencarnou aqui. Margarete, ela é uma suicida. É isso? Você cometeu o suicídio aqui nessa mata? Eu sim, é. Morri. Na mata. Bom, a gente vai fazer as orações, né? Para a Margarete também. E agora eu, né? Peço que a espiritualidade permita aí que eu me comunique com o pastor Elias. O pastor Elias, já dá para ver no espelho que ele está aqui, ficou preso aqui. Um espírito, um irmão que está em grande sofrimento, né? Na verdade, um irmão que teve um grande... Olha, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? Um irmão que teve um grande sofrimento durante a sua vida toda. Tá? Isso dá para ver. E eu já escuto aqui dos espíritos me trazendo isso. Bom, eu sou o Anderson. Estou com o Rafa aqui. Nós viemos aqui a pedido da esposa do pastor Elias. Para tentar auxiliar, ajudar e descobrir o que realmente aconteceu. O pastor Elias, ele está aqui, ele pode se comunicar comigo através do Spirit Box? Ah, ué. Eu aí. Estou sim. Foi aqui o local que o seu corpo foi encontrado? Você pode confirmar para mim se é exatamente aqui? Sim. Sim. Você viu o seu próprio corpo caído aqui? Eu vi, né? Olha que interessante, né, gente? Se o pastor viu o próprio corpo, né? Caído aqui. É uma dúvida minha que eu não consegui ainda ver, né? No espelho. O espelho já me coloca em conexão com o teu corpo caído aqui. De barriga para cima. Eu queria saber se você foi morto aqui ou se trouxeram o teu corpo de fora. Foi aí. Foi aí. Foi aí. A pessoa que tirou a sua vida, né? Até hoje o seu crime não teve uma solução. A pessoa que tirou a sua vida, você conhecia ela? Conhecia, claro. Demorou um pouquinho, viu, gente? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos entrar numa situação bem delicada, tá? Os espíritos já me passam, o espelho já me mostra. Quando eu balancei a cabeça que sim, que ele conhecia, tá? Porque eu já estou vendo aqui no espelho, eu vejo os dois. E eu vejo os dois em momentos, né? Muito íntimos, né? Sentados em lugares, né? Conversando, vai passando aqui para mim. Dentro do carro. Eu vejo... Então, assim, o espelho vai me mostrando uma certa intimidade. Do pastor, né? Com essa pessoa. É isso que eu estou vendo aqui? O Elias pode confirmar para mim? Vocês eram íntimos? Oi. E muito. É. Não precisa ter vergonha, né? Você está desencarnado agora e precisa de ajuda. Você tem consciência que está desencarnado? Tenho. E muito. Tenho sim, é. Você sabe quem pediu para que eu viesse aqui, né? Te oferecer essa ajuda de oração, encaminhamento? Foi a sua esposa. Você tem visitado a sua esposa, os seus filhos ou não? Tenho sim. Quantos filhos você deixou? Consegue passar para mim? Consegue me dizer? Dois. 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 Aí. É isso? Confirma para mim? Dois filhos? Sim. Sim. Olha aí, gente. Eu faço muitas perguntas, pessoal. Para mim, vem até onde a memória, né? Desse espírito, desse irmão, está funcionando. Se ele está realmente passando, né? As coisas certas, as coordenadas certas. Respondendo as perguntas. O que a gente faz a ele? Você foi morto aqui durante o dia ou durante a noite? Sim. Acho que dia sim. Você veio aqui nesse local por livre e espontânea vontade? Ou você foi forçado? Sim. Você consegue me dizer? Se você foi forçado ou veio por livre e espontânea vontade? Entendi. Fala forçado. Forçado também, entendi. Essa pessoa que trouxe você aqui, tá, gente? É um homem. O espelho já me mostra aqui que é um homem. Um rapaz bem mais jovem. Um rapaz alto, magro. É isso que eu vejo? Essa é a fisionomia do cara que trouxe você aqui? É, foi. Há quanto tempo você já conhecia esse cara? Não sabe. Tem de falar baixinho cinco. Cinco anos. Você chegou a apresentar esse rapaz aí para a sua família, levar dentro da tua casa? Ou não? Consegue me dizer? Levei sim. Levei sim. Então, a sua família, a sua esposa, seus filhos conhecem a pessoa que tirou a sua vida? Uhum. Conhece. Você ajudava essa pessoa financeiramente? Ajudava. Uhum. Esse rapaz, ele tinha algum envolvimento com um blog, alguma coisa assim? Sim. Você consegue me falar o nome desse rapaz que tirou a sua vida? Edson. 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 Perfeitamente. Perfeitamente, né? É. Edson. Vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não permiti que a esposa ficasse aqui perto. Eu, né? Peço para que ela assista depois. Falei para ela não ficar. Ela queria estar, né? Meia distante, escutando. Eu pedi para que ela esperasse nós lá em cima. E eu não vou passar para a esposa. Eu vou deixar ela assistir. E a gente, eu peço para que a esposa, né? Pedir para que a esposa não estivesse aqui, para não atrapalhar. Né? Daí atrapalha a conexão, atrapalha a gravação. Depois fica difícil. Mas eu vou dizer a vocês. Eu estou falando isso porque a esposa do... Nosso irmão Elias vai ter um choque. O seu carro foi encontrado dentro de um rio. Jogado dentro de um rio. Você chegou a ver isso ou não? Consegue me responder? Pode falar comigo? Continuar conversando? Não, o carro ele não viu. O carro. É, o seu carro foi encontrado dentro de um rio. Bem depois, né? O seu corpo foi... Bem depois que o seu corpo foi encontrado aqui. Você ficou... O seu corpo ficou cinco dias aqui até ser encontrado, é isso? É isso? Eu sinto que, né? Por ser essa história, para a gente estar colocando, né? Todo, expondo toda uma vida que foi muito bem guardada, muito bem plancada pelo pastor Elias. Eu sinto, assim, que ele tem um certo receio, né? Você percebeu, Rafa? Ah, sim. De se comunicar, né? De falar, né? Por levar essa vida dupla, né? Deve ter sido muito sofrido. Até o Rafa já catou aqui que... É verdade. Se trata de uma vida dupla, né? É verdade. Você teve um relacionamento com esse rapaz? Tive sim. Bem baixinho. Olha o barulho do cara. Tô na árvore aqui, né? Nunca ninguém soube da sua condição sexual? Nem sua família? Nem amigos? Ninguém? Ninguém? Eu não. Não? Eu não. Eu não contei. E o que você acha que a sua família, a hora que souber disso, como que ela vai encarar as coisas? Consegue me dizer? Vai brigar? Isso. Vai brigar com quem, você acha? Com o rapaz que tirou a sua vida? É sim, né? Você ainda, mesmo depois de desencarnado, mesmo depois de tudo que aconteceu aqui, você ainda é apaixonado por esse rapaz? Eu sou. Eu sou. Você precisa esquecer isso agora, né? Você, como foi pastor em vida, deve ter ajudado tantas pessoas, com bons conselhos, orações. Hoje, você precisa das nossas orações. Por isso que eu falo, tá, gente? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa, tá? Você pode entrar numa religião e viver espiritualidade, mas você vive mais, às vezes, coisas dentro da religião do que a espiritualidade. Um senhor que foi pastor, um senhor que desencarnou aí, segundo sua esposa, com 46 anos, dentro do que foi criado, dentro de uma doutrina espírita, não conseguiu, né? Talvez por medo, por cobrança de pais. Foi isso? Você tinha medo que seus pais soubessem que você gostava de outros homens? E aí, o que aconteceu? Ele se escondeu, né? Dentro dele. Aí, coloca todo mundo em sofrimento. A pessoa, ela cria família, para mostrar para uma sociedade, né? Constitui família. Dentro de casa, não é aquilo, né? Que a esposa queria, os filhos queriam. Talvez não conseguiu dar o amor, o afeto da esposa, aos filhos. Escondeu de tanta gente, né? Deixou de ser feliz. Desperdiçou uma encarnação, onde ele, né? Poderia ter se recuperado, recuperado coisas ali, dentro, né? Da homossexualidade, ter vindo aqui para uma recuperação. E não conseguiu. E está aqui hoje, né? Preso, precisando das nossas orações. Então, gente, espiritualidade é uma coisa, tá? Espiritualidade é aquilo que vai além da religião. E olha, não adianta, às vezes, a pessoa ser evangélica, com todo respeito aos evangélicos. Eu já fui evangélico, já passei pela igreja evangélica. Gosto muito, tenho um respeito muito grande. Mas não é a religião que vai mudar a nossa condição na hora da gente passar ou não para o plano espiritual. O que vai mudar são as nossas condutas, são os nossos atos. É a nossa mente, é a nossa cabeça, é a forma como a gente conduziu a vida. Você se arrepende, se envergonha de ter mentido para a sua mulher, para os seus filhos e para todos? Arrependo. Gostaria de pedir perdão, desculpa? Sim, né? Sim. É você quem está andando aqui? E eu? Você consegue perdoar esse rapaz que fez isso com você? Perdoa sim. Mas você está perdoando porque você ama ele? Ou você está perdoando porque, pelo amor de Cristo que nos ensina que a gente tem que perdoar todo o mal que nos fazem? De Cristo, entendi. Pelo amor de Cristo. Então você vai conseguir hoje, através das nossas orações, se desprender desse lugar e seguir para o tratamento espiritual? Eu vou sim. Você sabia que, sendo evangélico, mesmo sendo evangélico, você ou passaria para o plano espiritual ou você seguiria para o tratamento espiritual? Eu não? É, eu não. Sabia não. Você achava que iria, que as pessoas vão diretamente para o céu? Seria isso? Aqui. Você consegue me responder isso? Sabia. Passava direto para o céu, né? Muita gente acredita, né? Você aceita as minhas orações? Ah. Sim. Sim. Aceito. você imaginaria que esse cara poderia fazer isso com você um dia na vida? Eu não. Olha, gente, só resumindo aqui, só resumindo aqui, né? A história do Elias. O Elias, ele encontrou esse rapaz na rua, como garoto de programa, colocou, né? Esse rapaz numa posição aí, numa vida, ajudou. mas eu vejo algumas chantagens, a questão do dinheiro, algumas chantagens foram acontecendo. E eu acredito muito, né? Que tudo isso aconteceu porque eles saíram para uma discussão aí, para resolver uma discussão. É isso? Vocês saíram para discutir essa situação? Porque eu vejo que ele estava te extorquindo. É isso? Ele estava te extorquindo? Sim. Estorquindo. E muito. Você mesmo gostando dele, queria se livrar dele ou não? Queria. Queria sim. É porque as ameaças, gente, né? Para quem está vivendo essa situação são aquelas, né? Eu vou contar para a igreja, eu vou contar para a família, vou contar para os filhos. E como que ia ficar esse homem perante uma sociedade, né? Era isso? O seu medo? O seu grande medo era esse? Era. Era o medo. Bom, então, gente, como eu falo sempre para vocês, eu não estou numa entrevista com o Espírito. Eu vou orar, vou pedir a esse irmão, né? Para que esteja junto aqui com a gente agora na oração. Esse irmão tem muito entendimento da palavra de Deus, do amor de Deus. Eu acredito, né? Que ele vai conseguir sair dessa situação. Peço a espiritualidade, bons espíritos, espíritos que trabalham aí, né? Em prol da espiritualidade, espíritos que resgatam esses irmãos, esses espíritos, né? Que estão precisando de ajuda, de auxílio. Muito barulho aqui. Bastante. E eu falo, né? Jesus veio para esses irmãos que estão precisando, né? Quem já está lá no plano espiritual não precisa. A gente se levanta para esses irmãos que estão precisando. Vamos às orações? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Bendita são as nossas súplicas, né? A Deus, ao plano espiritual, ao Mestre Jesus, esse sim, né? Tem o poder de resgatar, tem o poder de transmutar, de transformar as nossas vidas, tem o poder da cura, né? Então, se você está precisando de cura, de transformação, de renascer para a vida, não esquece, né? Do verdadeiro amor aí de Jesus. Muitos barulhos aqui. Chegou mais um irmão aqui, eu senti a presença, a gente está numa mata, né? E eu pergunto, diante das nossas orações, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, quantos irmãos conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Parece que eu entendi sete, meio... Entendi sete também. É isso? Olá. Olá. Está logo ali. Quem é que está logo ali? É esse irmão que chegou agora? É sim. E você pode confirmar para mim, foram sete espíritos que conseguiram passar para o plano de tratamento espiritual? É sete, sim. Uma pergunta, tá? Que as pessoas muito ficam pensando, mas se passou sete, quem é que está respondendo? Gente, está cheio de irmãos, cheio de espíritos. A gente abre uma conexão, um portal. Se a gente ficar, quanto mais a gente vai ficando aqui, mais irmãos vão aparecendo. Eles não precisam necessariamente ter morrido aqui. Espírito não é árvore. Espírito, ele transita aí para onde ele quiser. Ele não fica ali numa raiz ali grudado no chão. Igual o pastor, ele morreu aqui. É o lugar onde ele, né, mais sofreu. Mas ele vai visitar a família, ele vai voltar. Ele vai ficar no mesmo lugar, porque aqui foi aonde a memória afetiva dele é o último lugar que ele ficou. Um processo totalmente pesado, dolorido para ele. Uma coisa que ele não esperava que iria acontecer aqui. Ele foi iludido para vir até aqui, para discutir, para conversar sem que ninguém vivesse. E aí é onde aconteceu. O pastor Elias, ele conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Isso. Passou sim. Glória a Deus, né? Fico muito feliz porque é um espírito que estava muito complicado até para conversar. Muito difícil, muito fechado. E esse irmão em pleno sofrimento aqui. Então, a gente lamenta a família, né? Infelizmente, a mulher dele depois vai assistir esse vídeo. e a gente fica feliz pelo pastor ter passado mais sete irmãos. A gente entende todo esse processo. Muitos espíritos, gente. Barulho aqui do lado. Muitos. Demais. É um lugar pesado, um lugar que tem bastante agum também. Eu agradeço a espiritualidade, agradeço vocês. Gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho mais uma vez, por vocês estar com a gente, por vocês ajudar a gente a chegar um pouquinho mais longe. muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Falou, galera. Valeu, hein? Deixa aquele super like e até o próximo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.